Música Atualização das energias de ascensão, de dezembro de 2023. As energias da ascensão de dezembro, são extremamente poderosas, e trazem oportunidade para tão necessário avanços. Em janeiro escrevi que a nossa auto-verdade, dentro do nosso terceiro chakra emergeria fortemente, através de muitos testes espirituais este ano, para que aprendamos a viver de acordo com as nossas, próprias crenças e valores. Isto ancoraria, o nosso espiritual ao nosso terreno, para manifestar os primeiros passos do nosso verdadeiro destino. E que ano de testes foi esse? Nós atacamos nossos traumas e feridas, para expor nossos gatilhos, e nos livrar do jugo da opressão e da conformidade. Dezembro é o grande final desse processo e nos leva às profundezas da toca do coelho durante, o último mercúrio, retrógrado do ano. Estaremos avaliando o que ainda é relevante em nossas vidas, com quem queremos passar nosso tempo, qual será nosso foco em 2024, e começaremos a fazer escolhas e decisões pessoais que reflitam isso. Não há como colocar a cabeça na areia este mês, algumas grandes mudanças ocorrerão para a maioria de nós no próximo ano, se liberarmos o medo e nos inclinarmos para o crescimento da alma. Portanto, nossa intuição precisa estar mais forte do que nunca para se adaptar criativamente e navegar com precisão instintiva. Felizmente, mais purificação acontecerá emocional e fisicamente este mês, com foco no terceiro chakra, para nos ajudar a incorporar os arquétipos do guerreiro e do guerreiro espiritual. Esses dois arquétipos nos permitem, avançar com mais confiança, autenticidade e coragem para abraçar a mudança. Eles nos ajudam a direcionar nossa força de vontade com motivação, integridade e perseverança para superar qualquer obstáculo da vida com mais facilidade e coragem. A medida que os influxos cósmicos de luz, continuam a fluir e a infundir-nos com um maior sentido de espinha dorsal e sensibilidade espiritual, cada um de nós está sendo chamado pelo espírito para ser, uma força, de mudança. Para assumir maior responsabilidade e responsabilização e colocar nossos talentos online, para ajudar o bem maior. O universo está nos cutucando, dessa maneira. Fonte, Samantha Ortlieb, ao coletivo Trabalhadores da Luz da Ascensão. Esta Lua Nova representa um período de mudanças, e transformações positivas significativas. É visto como um momento em que as conexões e relacionamentos, da alma tem potencial para florescer e florescer. Este evento cósmico traz novos começos, acompanhados por mudanças e progressos notáveis em todos os aspectos da vida. Com a influência da energia apaixonada e intensa, de escorpião, esta Lua Nova incorpora uma sensação de mistério, cura pela sombra, grandes mudanças e transformações internas. Esta energia da Lua Nova está nos, encorajando a abraçar nosso autêntico e o verdadeiro, trazendo paz interna e equilíbrio ao eo emocional. Durante esse período, os caminhos serão desobstruídos, seja através da descoberta de novas direções ou passando por alguns abalos. Isso é para garantir que você se alinhe vibracionalmente com o que é destinado a você neste próximo capítulo. É também um marcador sagrado em seu caminho de ascensão, e, por causa disso, você pode esperar clareza repentina, inspiração, epifanias e a manifestação de desejos arragados. Esta Lua Nova capacita e incentiva o abandono das limitações autoimpostas. As principais mudanças na linha do tempo na Terra estão atualmente recebendo maior atenção. Essas mudanças na linha do tempo estão ocorrendo em um ritmo muito mais rápido. Um evento significativo ligado a, isto foi a conclusão do calendário mar em 2012, que foi um grande ponto de viragem no nosso despertar coletivo de ascensão e nas percepções existentes do mundo. Ao refletir sobre o período anterior a 2019 a 2020, torna-se evidente que ocorreu uma mudança considerável. Na verdade, esta mudança teve um impacto tão profundo que a consciência coletiva foi drasticamente alterada. Muitos indivíduos ascendentes são incapazes de recordar ou recordar os dias anteriores ao início da pandemia. Os anos anteriores a 2020 são um borrã. Muitos ascendentes no coletivo estavam ensinando lições kármicas e fechando velhos ciclos entre 2012 e 2020. Desde 2020 a Terra passou por mudanças intensas. Muitos ascendentes cevada reconhecem quem eram em 2012 em comparação com quem eles são hoje. Grande parte do antigo eu foi influenciado e controlado pelos fortes aspectos egoicos. Muitos, muitos estão agora dissolvendo o ego interno. As camadas finais do ego estão se dissolvendo e é nesse estágio que ocorre a fusão com o eu superior. Livrar-se do ego aproxima você do eu real, que é o reflexo do seu eu superior. O último ciclo de ascensão de 10 anos em Gaia está chegando ao fim, 13 a 2012 e 2023. No próximo ano de 2024 a energia sofrerá uma mudança significativa, apresentando um afastamento daquilo a que estamos habituados. A energia planetária será totalmente diferente para a maioria. Espera-se que esta mudança antecipada na energia seja profunda e extremamente transformadora. Uma sensação intensificada de tempo e aceleração da ascensão. Isto se tornará ainda mais pronunciado à medida que a percepção do tempo linear, como o conhecemos, está passando por uma rápida escalada, resultando em um elevado senso de urgência e um ritmo mais rápido de eventos de ascensão que ocorrerão em breve. Estamos simultaneamente nos fundindo na unidade. As almas ascendentes estão gradualmente se preparando para viver inteiramente no agora. Esta é a nova energia da Terra. Seguindo em frente. Esta intensificação da aceleração do tempo no planeta Terra irá ajudá-los no rápido processo de manifestação. Será em um nível de frequência mais elevado e que vocês talvez não tenham experimentado anteriormente. Esta aceleração planetária terá impacto em vários aspectos da vida, incluindo o crescimento pessoal, os relacionamentos, a dinâmica social e até mesmo os avanços tecnológicos. Os indivíduos ascendentes podem encontrar-se navegando através de circunstâncias e mudanças em um ritmo acelerado, exigindo que se adaptem rapidamente e tomem decisões intuitivas com mais rapidez. As almas ascendentes são altamente resilientes, a lua nova provocará um colapso significativo dos cronogramas existentes, levando avanços na vida. Este colapso dos cronogramas está associado a uma mudança radical e massiva, que pode, inicialmente ser percebida como caótica. No entanto, esta energia caótica é vista como um poderoso catalisador para apoiar a mudança de velhos padrões, ciclos e comportamentos. É uma oportunidade para libertar o medo do desconhecido e abraçar um processo transformador semelhante ao ciclo da Fênix, de desencarno e renascimento. As energias presentes durante esta lua nova estão alinhadas com as forças do alinhamento divino, que cria harmonia com o nosso verdadeiro propósito e o superior. Este alinhamento serve como uma força orientadora, auxiliando os indivíduos no processo de se livrar das velhas camadas e abraçar as novas. Esta lua nova marca o início de um ciclo de dois anos. Está intimamente ligada à próxima conjunção sumarte em escorpião em novembro. As energias combinadas da lua nova e da conjunção que se aproxima geram uma atmosfera potente e transformadora, enfatizando a importância de abraçar a mudança e embarcar numa nova jornada. Esta energia da lua nova é um convite para abraçar as mudanças que estão por vir, acolhendo cada momento presente, ajustando-se e adaptando-se às rápidas transformações que agora se desenrolam para o seu bem maior. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL